e aí galera esse é um vídeo de photoshop e você vai aprender a como fazer um mockup existem vários mockups para baixar da internet mas aí todo mundo fica igual se usar o mesmo né então você aprender a fazer o seu próprio mockup esse tipo de mockup seria o equivalente a um template uma vez editado e configurado pode se colocar outras imagens que todas elas ficaram com as mesmas propriedades e aparência a exemplo desta imagem que tem a imagem da arara eu vou clicar duas vezes no layer dela abre o arquivo psd que foi utilizado para este exemplo vou ativar este layer e salvo ou contra o s o arquivo do mockup está sendo atualizado fecho este arquivo e pronto ele trocou a imagem agora você vai aprender a fazer todo o processo para criar este mockup vou fechar este arquivo e para esta atividade baixa o arquivo em psd este arquivo do celular o link para download está na descrição deste vídeo para começar abra o arquivo do celular e abra estas imagens para começar a fazer o mockup abro este arquivo e este o pe preciso que esses arquivos estejam no formato psd então eu clico no menu file save as abre este quadro de diálogo e eu vou escolher o formato psd salvo fecha o arquivo e agora faço o mesmo para esta imagem salvo e fecho nesta imagem do celular poderia ser qualquer outra imagem poderia ser um cartão de visitas uma embalagem ou qualquer imagem que você queira fazer o mockup agora eu vou carregar um dos arquivos salvos e precisa ser feito desta forma clico no menu file place embedded abre este quadro de diálogo eu vou escolher um destes arquivos em psd eu vou escolher este clico no botão de place a imagem é carregada e exibe este x agora vou reduzir o tamanho da imagem diminuir um pouco zoom vou usar a tecla shift e pressionada para reduzir a imagem pressiona a tecla command ou control clico neste ponto e arrasto para encaixar no celular mas esse ponto precisa ajustar mais um pouquinho acho que tá bom clico aqui em commit ou pressiona a tecla enter para fazer esta atividade eu deixei uma seleção salva para fazer o recorte da imagem do mesmo tamanho do celular e também com recorte do fio do fone de ouvido vou carregar seleção salva para isso clico no menu select load selection abre este quadro de diálogo e eu vou escolher a seleção chamada display isso ok carrega a seleção salva e na paleta layers eu clico em add layer mask automaticamente é criado uma máscara na parte preta a imagem ficou oculta e na parte branca exibe clico no layer e vou aplicar um efeito para ficar parecido com o foco do celular para isto clico no menu filter plan gallery fio de blu clico nesse ponto e arrasto ele até aqui acho que o desfoque pode ser um pouco maior crio um outro ponto de desfoque aqui só que este eu vou deixar menos desfocado assim vou criar um ponto aqui também com menos blu acho acho que três tá bom e para terminar aqui eu vou colocar um outro ponto só que com blu zero para ficar com os planos parecido com o celular ok mas reparem a borda da máscara está muito dura então agora vou desfocá-la pressiona a tecla alt ou option clico na máscara e desta forma a máscara é exibida com a ferramenta blu configurado com a força em 100 passo aqui na borda onde eu quero desfocar aqui em cima um pouco aqui do lado direito assim você pode fazer esse desfoque vem do resultado final para isto eu clico no layer e volta a clicar na máscara faço o desfoque e ao mesmo tempo vejo o resultado é assim dessa maneira agora vou passar um pouquinho mais aqui assim perfeito o desfoque ainda não tá do jeito que eu gosto para editar clico duas vezes em blu gallery abre o quadro de diálogo e eu edito este ponto aqui assim agora vou fazer uns outros ajustes vou carregar a seleção novamente menos select low selection usando a ferramenta laço eu vou segurar a tecla alt vou pressionar a tecla alt e vou subtrair esta parte muito bem para ficar com as bordas mais suaves clico no menos select e modifai feda acho que 22 vai ficar bem suave essa parte de cima que está selecionada eu vou deixar um pouco mais clara para isso vou usar o level clico em lei era de uma escolha o level para ajustar a área de metons eu clico aqui e arrasto em shadows um pouquinho em metons acho que tá bom vou carregar a seleção novamente que ela display ok agora vou usar o rio saturation para aumentar um pouquinho mais a saturação vou subir aqui a saturação acho que tá bom um pouquinho mais bom perfeito agora eu vou finalizar agora vou finalizar o processo da imagem do mocap vou fazer o reflexo ea sombra do fio do fone de ouvido vou tirar a visualização deste layer um pouco mais de zoom assim e aqui eu faço uma seleção do reflexo clico em adjustment escolha o ajuste de levels exatamente como eu fiz anteriormente só que agora vou aumentar um pouco mais a área clara puxando meton para trás assim e deixo as áreas escuras mais claras desta forma aqui muito bem para as bordas não ficarem muito duras vou usar a ferramenta blur usar ela bem aqui neste ponto vou deixar o branche um pouquinho menor um algo assim agora sim tá bem suave vou fazer agora a parte da sombra vou selecionar vou selecionar vou pegar um pouquinho mais aqui nessa área da sombra vou escolher levels e clico aqui e aumento um pouco a área de sombra agora está bacana vou suavizar esta parte também assim fica bem legal ativo a visualização do layer agora dá para perceber melhor o reflexo do fone de ouvido a sombra agora para mudar de imagem clico duas vezes sobre este layer abro a outra imagem clico no layer segura o botão do mouse e arrasto até a aba do novo arquivo também funciona se você fizer copy paste não tem problema clique no menu file save o arquivo agora está atualizando fecho e aí está desta forma você criou o seu mocap personalizado então é isso espero que tenha gostado compartilhe esse vídeo para ajudar divulgar o meu trabalho até o próximo vídeo